É, tava na cara desde o início Sabia que era prejuízo Te colocar na minha vida Fique sabendo, eu já tô de saída Não vai tomar essa cerveja Deixar esse copo aí na mesa Vai me ouvir Não sei o que você tava pensando Me controlando, sufocando Saiba, eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício Agora vai quebrar a cara Eu sei nós dois não dá em nada Não dá sede Depois de um gole passa Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras do meu jogo Até meu corpo se cansar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras do meu jogo Até meu corpo se cansar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver